Opa, chegou o Jank ali, vai ver, o Jank tá desfalado, ei, caralho Ai, caralho Boa, foi mal, foi mal Relaxa, relaxa Não consigo Ah, porra, não deu Relaxa, fique de boa Talvez eu tenha que sair Não, beleza, problema não Se não der, não der Só pra, bichão, você tá gravando Hora de acertar as contas Eita, caralho Ai, caralho Ai, caralho, virou em mim, filho da puta É, mas é diferença mesmo Desgraçado do caralho Ai, eu sou linda demais pra morrer Eu vou ter que tronquear esses caras pra poder, conseguir avançar Tô chegando na base, não tem ninguém aqui comigo Tô chegando na base, não tem ninguém aqui comigo Tô chegando na base Tô chegando na base Já é, já é por hoje Já é por hoje, já é por hoje Eu passo Tô chegando na base Tô chegando na base Não, não tem ninguém Tô chegando na base 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 Desloqueada Plano de saúde de Guido HA HA Ai, cara, morri Eu morri também Porra Pai escivido E... É do lado da partida isso aí, vo Não Eu não sou uma boa vendedora Vou fazer melhor que isso aí, vai ser meio difícil Mas vamo lá Heróis nunca morrem Segurando o baile Pera que os Kikura nunca pegam essa porra, gente. Nunca vi pegar. Mesmo Kimit. Ae! Porra, morri, pei. Eu acho que o cara do vivo agora dá pra dar rase de todo mundo. Ok, eu tô ali sem necessidade. Espere, porra. Eu tava vivo ainda, porra. Não sei se ela morreu. Eu tava vivo ainda. Ah, tá. Sozinho lá, mas tava vivo. Tão atrapalhando os caras e... Tentando matar. Tô sempre fronteando. Vamos manter a Kaka na estrada! Ai, morri. Caralho, vei. O cara tá me focando, vei. O cara tá me focando, vei. Gostei, rapaz. Eu tô ali. O Z ali não veio ninguém. Porra, essa. O Z ali não veio ninguém, doido. Não tem, porra. O cara tá me facando. Pô, então... Apenas o que é isso? Apenas o que é isso? Peraí, como que eu fosse? Caralho! Caralho! Bumando de cheaters! Ai! Porra! A Pharah me jogou por não. Que f***. Pharah me vi, nunca vi. Nunca vi Pharah me vi. Primeira vez! Valeu! De novo! Matei ele! Agora você me casca! Boa! Nem não, misericórdia! . Aí você! Tô aqui, tô aqui, lá tô carrendo. Tô curando, tô curando, tô pronto. Mata aí. Acabou, 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 acabou... . 21 Jogada da partida E eu testei